Oi amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Vi meu mundo desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes e menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes e menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, por favor não me esqueça Olha amor, a saudade dói demais Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça